O jeito de ver o jogo, muitas vezes dá resultado, tem várias maneiras de você ganhar o jogo e também de perder, mas é mais bacana esse jogo de triangulação, de movimentação, de ficar com a bola, e não é aquele... Mandou dali mesmo! E é gol! Agora a vantagem subiu para dois gols. Desse jeito, não tinha como perder o gol, ficou fácil demais. A zaga não viu a cor da bola, o goleiro não viu a cor da bola, e quem sabe faz o que fez. Um belo gol, grande jogado com um cara que sabe ajudar.